Vem implorar, pra você repensar em nós dois Não demolir o que ainda restou pra depois Sabes que a língua do povo é quanto mais traiçoeira Quero incendiar, desordê, ratear fogo ao fogo Tu sabes bem quantas portas tem meu coração E os bonhais cravados pela gratidão Sabes também quanto é passageira essa desavença Não distrates o amor Se o problema é pedir e implorar Chega aqui, fica aqui Pisa aqui nesse meu coração Que é só teu, todinho teu Escorrar se faz ele de gato e sapato E o inferniza e o ameaça Pisando, ofendendo, desconsiderando, descontosturando Com todo vigor Mas se tal não bastar O remédio é tocar Esse barco do jeito que está Sem duas vezes se conjunturando Doce de pouco, meu bom bocado Meu mau pedaço de fato Doce de pouco, doce de pouco, doce de pouco, doce de pouco Todinho teu Escorrar se faz ele de gato e sapato E o inferniza e o ameaça Pisando, ofendendo, desconsiderando, descontosturando Com todo vigor Mas se tal não bastar O remédio é tocar Esse barco do jeito que está Sem duas vezes se cogitar Doce de pouco, meu bom bocado Meu mau pedaço de fato é Jesus Para trás Que não desbudou De mim Vem implorar Comente Comente Mais Ainda O Comente Comente Comente